Bom, o filme A Lei da Água, Novo Código Florestal, ele teve essa distribuição inovadora, essa distribuição através de financiamento coletivo de sessões, através de Cine Debates, tem tido, na verdade, os Cine Debates continuam, e deu para perceber e deu para mostrar para o exibidor o quão importante esse filme é e como que o público está interessado. Em sessões de segunda-feira, segunda-feira à noite, que normalmente é um momento em que pouca gente vai ao cinema, a gente conseguiu lotar salas de cinemas comerciais. É um filme para cinema, ele tem tempo de cinema, ele tem a qualidade de cinema, ele foi feito com uma metragem de cinema, embora sejam uns 78 minutos fragmentados em 14 blocos, ele funciona muito bem no cinema, é isso que a gente tem visto, ninguém sai cansado, ninguém acha chato, pelo contrário, todo mundo acaba falando, nossa, queria mais, queria saber mais, tal coisa, porque é muito importante você compartilhar essa informação. É o que eu sempre falo, se você não tem informação, você não consegue se defender. Você pode até achar que a floresta não tem nada a ver com a conservação da água, mas você precisa de informação para poder defender até esse ponto de vista. Então agora, talvez para quem mora nessas cinco cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, a gente vai poder responder. Olha, você pode ir no cinema que vai estar passando lá comercialmente. Música Música